Pratique o revestimento total de uma só vez. Aprenda pegando aí uma caixa que você não vai entregar para o seu cliente, um papel que está aí jogado, e vamos praticar o revestimento de uma só vez. Assim você ganha tempo na produção das suas encomendas. Eu forro a mesa, passo cola no papel, e depois disso já tiro o forro da mesa. É só centralizar a caixa no meio, corta as pontinhas, e depois de contar as pontinhas, você já começa virando a caixa e revestindo as laterais pelas laterais com dobras. Após isso, você vai dar uma espatulada rapidinha, não deixe a cola secar. Se você preferir, pode usar cola diluída para você ganhar um pouco mais de tempo. Mas aqui eu fiz todo o processo de uma só vez. Vou fazendo os cortes nas quinas, de baixo para cima em V, assim eu vou alcançar um corte muito bom nos acabamentos das quinas, e vou fazendo os acabamentos. Essa peça é uma peça de teste. Era só para gravar esse vídeo, mostrar para vocês como ganhar tempo na produção, fazendo o revestimento externo de uma só vez. Quero aprender mais sobre cartonagem? Comenta aí, eu quero. E não esquece de curtir e comentar esse vídeo, para você ganhar mais acesso a conteúdos como esse.